A Polícia Militar, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o ProERD, tem visitado várias escolas de Santa Inês, levando informações sobre o trabalho de combate às drogas. Nesta segunda-feira, foi realizada uma panfletagem no Colégio Militar 2 de Julho em Santa Inês. Nós estamos aqui realizando uma ação de ampla panfletagem, pois nós estamos numa semana importante no tocante à prevenção ao uso de drogas, porque na data de ontem, dia 26, é considerado o Dia Internacional de Combate ao Uso de Drogas. Então, com a base nesta data marcante e importante no nosso calendário, nós estamos fazendo essa ampla panfletagem, queremos alcançar várias escolas, não somente de Santa Inês, como também de outras cidades da região do Vale do Pindaré, elevando a pegada da prevenção ao uso de drogas, trabalho que já é feito pela equipe de instrutores do ProERD, que formam os alunos do quinto e, em alguns casos, os alunos também do sétimo ano. Isso reforça todo o conhecimento que já foi repassado para os alunos que já fizeram o curso do ProERD e alcança também aqueles que não tiveram ainda essa oportunidade. Nós estamos levando aí essa mensagem, entregando um panfleto e deixando uma mensagem rápida em cada turma. Acreditamos com isso, fazer uma prevenção efetiva e muito necessária nos dias atuais. Foi feita uma palestra em alusão ao Dia Internacional do Combate ao Uso de Drogas, onde foi entregue panfletos para os alunos, panfletos para esses instrutivos e educativos. E a comunidade escolar fica feliz em receber a Polícia Militar. E esse tema vai ser reiteradamente trabalhado na escola. Junto com os panfletos, informações para os estudantes sobre a prevenção primária aplicada pela PM. Um esforço cooperativo entre a polícia, escola e a família. Isso é comprovado quando nós nos reencontramos com todos os nossos ex-alunos, que já fizeram o curso do ProERD, o juramento de ficar longe das drogas e da violência. Encontramos eles na própria comunidade escolar, já na universidade ou até no mercado de trabalho. E todos recordam dos ensinamentos que lhes foram repassados. E têm mantido firme o juramento que fizeram de ficarem longe das drogas e da violência. Comprova a efetividade das ações realizadas pelo ProERD, como todas as ações preventivas que nós realizamos e das quais também participamos. A ação foi acompanhada pela direção do Colégio Militar 2 de Julho. Nosso Colégio Militar, que antes se chamava Maria Machim Brinjel, hoje é Colégio Militar 2 de Julho, Colégio do Corpo de Bombeiro. Tem essa parceria exclusiva do Sérgio da Educação. E é uma escola coordenada pelo Corpo de Bombeiro, também com parceria com a nossa Polícia Militar. E a gente já trabalha na escola com vários tipos de palestra, abordando vários temas sociais. E agora não é diferente, porque a gente está comemorando os 20 anos de ProERD aqui em Santo Inês. E também ontem comemorou-se o Dia Internacional de Combate às Drogas. E o nosso Colégio Militar 2 de Julho, que mantém essa temática de trabalhar diaturnamente com nossos alunos a questão da prevenção contra as drogas. Essa ação deve chegar a outras escolas dos municípios da região. A prevenção continua no que depender de nós, da equipe de estruturas do ProERD, e do apoio que recebemos da comunidade escolar. Nós queremos continuar fazendo essa prevenção, abraçando a comunidade escolar e levando a mensagem preventiva aos nossos estudantes.